Salve rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Estamos aqui hoje na cidade RP do Paulinho Oloco, rapaziada, no Brazuca City. Vamos ver o que a gente consegue gerar hoje aqui na cidade, né mano? Não tenho nada em mente especificamente, mas vamos ver se a gente tem alguma coisa pra bolar aí de começo. Isso, acho que eu tô vendo uma moto moscando aqui, cara. Ah, se tiver aberta já era, rapaz, rapaz. Ih, tá fechado. Pô, vacila, hein? Vou comprar uma lockpick ali. Comprar uma lockpick. Se tiver moscando, nós pega. Só meu parceiro, trabalha aí. Só de dia. Aham. Valeu, Alex. Consegue vender uma chavinha pra mim aí? Uma só? É, quanto que tá? 15k. Fechou. Vou querer uma. Faz aí no 50946. E Gilmar, vou pegar lá. Aquele carro ali na frente, de tem dono? Como que é? Tem, tem. Acho que tem gente lá dele também. Pode parar. Rapaziada, peguei uma chavinha aqui. Vamos ver se a gente consegue ali onde tá aquela moto. A moto tá na esquina, cara. Acho que na próxima esquina. Deixa eu ver. Essa. Isso. Deixa eu ver. Ela tá fechada mesmo. Aberta, rapaziada. Deixa eu ver se tem alguma coisa na mala dela. Nada. Já vai de base, né? Já vai de base. Não tem o que fazer. Ó. É, rapaziada. Ixi. Nossa. Quase que o cara me atropela, mano. Que isso. Ó. Peguei a moto moscando, rapaziada. Já corro pro desmanche. Pra fazer uma grana, né? Tá ligado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa. Que isso, velho. Quase o cara me atropela tudo aqui. É, moto nem buzina. E aí, meu bom. Aí, meu parceiro. Consegue pintar pra nós? Trazer uma chave. Duas chavinhas já? Duas. Fechou. Faltando de moto jogada ali, rapaziada. Ué, tem algum helicóptero. Por perto aqui, velho. E o cara estourou o pneu. Tomar uma aguinha. Cadê? Olha o helicóptero aí, ué. Tá de sacanagem. Nossa, que isso, rapaz. Aí, meu bom. Vou lá pegar. Peguei. Aí, meu parceiro. Você tem um automóvel pra me prestar aí? Tenho, tenho. Pera aí, colega. Pode crer. Pode crer. Qual que é o mesmo transferência do cara? Desfilei 15 mil. Duas chavinhas que eu falei? Então é 30. 50946, eu acho. 50946. Deixa eu ver se é isso. Gilmar. Rapaz, é que é? Já enviei os 30k pra você aí, hein, mano? Eu vi aqui, mano. Pode crer. O automóvel, tá tendo? Vou pegar aqui, peraí. Valeu, meu rei. Você vai guardar ela. Se quiser dar a chave, eu aceito. Qual que é o comando pra dar a chave? Chaves espaço ADD. Beleza, nóis. Nóis. Valeu, irmão. Tamo junto. Pronto. Estamos de motoca. Pera aí. Mas falar a verdade, sou bem mais o meu carro, hein, mano? Porque essa motinha aqui. Meu carro é velho, mas... Anda mais rápido, né? Deixa eu pegar o meu poçante aqui. Bora. Dá mais uma volta. O cara moscando ali. Oba! Ah, rapaz. Não tem nada aqui, não. Se aquele cara estivesse moscando, eu tentava pegar aquela moto ali. Deixa eu subir lá pra cima. Porque aí lá é outros que eles. Não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. É, rapaziada. Tá paradão aqui, hein? Pra esse lado. Vou dar uma volta ali perto da praça pra ver... Se tá tendo mais movimentos de carro moscando, né? O primeiro é até essa. Puxo. 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 Eu deixo travado o carro, Zé? É, deixo travado, deixo travado. Pior que esse vidro não tá 100%, eu tô achando, viu? Não tá mesmo, não. Mas o cara que vem igual louco, ele tá nem aí. Não enxerga, né? Ah, vê nada. Aquela caminhonete lá, o povo é louco nela, cara. Ah, mas acho que o vidro dela não é 100% fomeu, é. É, porque lá é. Porque lá não vê nem... Quer pegar ela? Vamos. Vamos ali na garagem que eu pego ela. A garagem ali atrás, Zé. Vou trocar de carro aqui, rapaziada. Pegar que você já desce quebrando ele, já. Vai, rapaziada. Rapaziada, voltamos agora. Vamos tentar, hein? Esse helicóptero aqui, vai. O que ele quer aqui? Ó, olha a ideia. Vai guinchar a noiz, Zé. Vai guinchar a noiz, Zé. Não, foi mal, foi mal. Eu acho que não tinha ninguém. Tá maluco, rapaz? Guincha aqui, Zeporome? Cara, foi mal. Quincha aqui, então, Zeporome? Vai. Não, mas dentro não quincha. Dentro não quincha. Entendeu? Como assim? É, se tiver alguém dentro, eu não consigo quinchar, pô. E aqui já se a gente vai ser... Ah, pode crer, nós tamo junto. Tamo junto, meu peito. Não vai guinchar, hein? Achei que ia. Achei que ia também as ideias do cara, rapaz. Se tiver alguém dentro do guiche. Rapaz, cadê os ladrões dessa cidade? Tem dia aqui no para um. Ó o doido vindo. Quinhentas pessoas lá. Aí, vai vir. Você deve se rebentando, Zé. Eu vou pegar esse maluco, rapaz. Pega, Zé. Vem cá, rapaz. Pega ele, Zé. Pega ele, Zé. É ladrão, né? É ladrão, né? É ladrão, né? Vem cá, ladrão. Vem lá, ladrão. Tem que parar de ser ladrão, rapaz. Te dá uma palhaçada. Falta de respeito, Zé. Fala, velho.